Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Falando sério, nós teremos eleições no dia 7 de outubro. O Brasil vai ter um novo governo e nós precisamos cumprir com a nossa responsabilidade. Hoje, nós precisamos cumprir com a nossa responsabilidade de cidadão, com a nossa responsabilidade da cidadania e votar com consciência, votar com responsabilidade, sabendo que o destino do país, num país como o nosso, democracia, em princípio, cabe ao povo escolher o seu governante. Mas nós não podemos ignorar que a vontade de Deus também está aqui. Cabe à igreja mover a vontade de Deus. No tempo de Paulo, inclusive alguns irmãos mencionaram para mim, isso é verdade. O sistema de governo era totalmente diferente. Não havia eleições como nós temos hoje. Paulo vivia, os apóstolos viveram no tempo do Império Romano. Eram como se fosse uma ditadura. Apesar de em Roma eles terem um sistema de governo que foi copiado por todos os países hoje do mundo ocidental, com o Senado, essas coisas, o sistema de governo. Mas não havia eleições. Os Césares não eram eleitos. Eram imperadores. Passavam de pai para filho. E daí alguém que estava no palácio podia assassinar o César e ele virava o próximo César. É assim que funcionava. Não havia eleições. Então na Bíblia não existe uma orientação com respeito a eleições. Não havia esse conceito. Então quer dizer que nós podemos votar levianamente? Ou não votar? Nós na igreja não damos nenhuma orientação como algumas igrejas evangélicas dão, como alguns pastores se manifestam publicamente, líderes de igrejas cristãs evangélicas, demonstrando a sua preferência partidária, demonstrando abertamente a sua preferência por um candidato. Na igreja nós não fazemos isso. Na verdade, todos esses anos nós temos permanecido em silêncio sobre isso. Mas nessa nova fase da igreja nós sentimos que nós não podemos ficar em silêncio, mas devemos dar certa orientação para os irmãos. Mas nós não vamos dar nenhuma orientação, nem demonstrar aqui preferência por nenhum candidato ou nenhum partido. Isso cabe a cada um de vocês, porque não existe dois homens iguais, assim como o futebol. Eu vou agora dizer para vocês que eu sou gremista e todo mundo deve ser gremista? Não vai funcionar. Você sabe, quando se discute futebol, irmãos, se gera inimizades na igreja. E quando sabemos que está tudo tranquilo, tudo de repente começa futebol, Corinthians, Palmeiras, não sei o que lá, e está aí, começa a brigar, os irmãos começam a brigar. Isso é uma coisa política. Começa a política, aquele candidato começa a brigar. Não, nós não vamos estar nisso. Ontem falamos um pouquinho na mensagem sobre... Não sei, agora tem tantas mensagens que eu não lembro se foi aqui ou outro lugar. Mas de qualquer maneira eu falei recentemente sobre candidatos, cristãos, pastores, com a melhor das intenções, querer se envolver com política. Vão para Brasília. Que acabam se contaminando, se corrompendo. E o que iria salvar a pátria, no final, entrou também no mesmo saco. Então nós também não encorajamos ninguém a se envolver com política. Deus não deu para a igreja a função ou a missão de se envolver com política. Deus deu para a igreja uma única missão, pregar o evangelho. Em Mateus, a grande comissão. E de portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-lhes. Ensinando-lhes do quê? Aguardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. A missão da igreja é de pregar o evangelho. Através do evangelho, influenciar a sociedade. Através do evangelho, da vida de Deus, da lei do Espírito da vida, que nos livra da lei do pecado e da morte. Mudar o destino de um país. Essa é a nossa função. Então não vamos dar orientação nenhuma. Vários vão se perguntar, irmão, em que candidato devo votar? Você deve ter as suas convicções pessoais, as suas preferências. Nós não vamos dar nenhuma orientação nesse sentido. Mas uma orientação nós precisamos dar. Preste atenção para a ideologia do seu candidato. Preste atenção para os planos que ele tem. Preste atenção, porque hoje, queridos irmãos, isso eu posso dizer. Pouquíssimos candidatos pensam no país. Hoje, todos o que querem fazer é pensar no partido. Nós devemos pensar no Brasil. No nosso país amado. Para que Deus nos dê dias tranquilos. Tranquilos no bom sentido. De paz, segurança, para poder pregar o evangelho. Porque nós queremos, irmãos, ser arrebatados logo. Nós queremos chegar o mais rápido possível à glorificação. O nosso destino é que Deus possa desvendar a sua glória na nossa vida, na igreja. E nós possamos atingir o nosso destino final. Essa é a palavra profética. Esse é o destino da igreja. Esse aqui é a palavra para o nosso andar estoiquel. Andar corporativo. Para todos chegarmos ao destino. Agora, com relação às eleições, preste atenção. Para o plano do candidato. O plano do partido. Quais são as ideologias. Qual é a filosofia. Eu não vou dizer qual partido é esse e aquilo. Não vou falar nada sobre isso. Não vou me aventurar. Eu tenho minhas convicções pessoais. Lamentavelmente, eu não posso votar. Porque ainda não sou cidadão brasileiro. Sou cidadão norte-americano. Mas se eu pudesse votar, eu sei em quem votaria. O candidato é perfeito? Não é. Não existe nenhum candidato perfeito. Em nenhum mundo. Nenhuma parte do mundo. O único que é perfeito é Jesus Cristo. Mas. Nós temos que pensar o que é melhor para este país. Agora é o seguinte. Preste atenção. Se tem algum candidato. Algum partido. Que tenha ideologias contra a Bíblia. Peço que vocês prestem atenção. Como irmão de vocês. Não vou mencionar nomes de partido. Quero repetir. Não quero influenciar ninguém. Mas uma coisa. Pesa na minha consciência. Que como irmãos da igreja. Nós não violemos a nossa consciência. Votando em alguém ou algum partido. Que vá contra a palavra de Deus. Que tire a nossa liberdade de pregar o evangelho. Tem alguns países na América do Sul. Onde irmão já não pode mais pregar o evangelho nas ruas. Bolívia é um deles. Vocês ouviram o que os irmãos da Bolívia escreveram para nós. Já não podem mais ir para a rua pregar o evangelho. Não pode. E vários países já não pode. Na China não pode. Então essa é a única orientação que nós vamos dar. Qualquer coisa que viole a palavra de Deus. Que vá contra o ensinamento da Bíblia. Contra a palavra de Deus. Contra a economia neotestamentária de Deus. Só peço que vocês tomem cuidado. Não vou dizer. Não pode. Não pode. Não pode. Peço que vocês tomem cuidado. Porque diante de Deus. Cada um vai ser responsável por suas ações. Está certo? O principal é orar por este país. Isso nós podemos. Não vamos orar por nenhum candidato. Orar por nenhum partido. Nós vamos orar pelo nosso Brasil. Para que o Senhor abençoe este país. O Brasil é um país abençoado. Meu pai que já dorme no oceano falou. Deus vai usar o Brasil. Em muitas coisas. Especialmente na igreja. O irmão Dong tinha. Ele via isso. O irmão Dong nos ensinou. Que o Brasil é o deserto que Deus preparou. E Deus vai cuidar deste lugar. O inimigo quer destruir este lugar. O inimigo quer tirar do Brasil essa função. De deserto. Mas Deus vai preservar. Mas depende da igreja. Nós somos um número pequeno. Nós somos uma gota no oceano. Tem igreja evangélica. Tem milhões de membros. Nós não temos tantos. Mas nós temos o Espírito. Nós podemos orar. Nós estamos na economia de Deus. Nós estamos no plano de Deus. Nós podemos orar. Para que Deus prepare este lugar. Para ser o deserto. Para receber a mulher na grande tribulação. Mas nós não queremos estar aqui. Nós queremos estar lá em cima. Se tem alguém que quer ficar aqui. Fique à vontade. Mas eu quero subir. Essa é a palavra profética que o Senhor está falando. Toda a palavra que o Senhor está falando é para nos preparar. Hoje nós estamos falando mais um pouco sobre o Romanos 8. Nós estamos naquela vida da igreja. Oba, oba. Que reunião bonita. Que reunião boa. Olha que confortável. Que música linda. Não, não é isso aí. Olha, eu estou bem de saúde. Estou bem de dinheiro. Essa não é a nossa meta. Nossa meta é que Deus possa completar em nós o que Ele começou. Ele já realizou tudo através da sua morte. Realizou a redenção por nós. Realizou a propiciação por nós. Obteve a justificação por nós. O perdão dos nossos pecados. A reconciliação. Isso Ele realizou através da morte dEle. Agora muito mais através da sua vida. Ele agora quer nos salvar. Nos salvar de todas as picuinhas do dia a dia. Todas as coisinhas que nos impedem de crescer. O objetivo final dEle na sua salvação é a nossa santificação da alma. O Espírito já está salvo pela justificação. Agora a nossa alma pela santificação que inclui a transformação de glória em glória. Dia a dia. Vai nos transformando. Até que o DNA dEle se expresse totalmente de nós. E nós sejamos totalmente conformados à imagem do Seu Filho. E um dia quando Ele voltar nós sejamos glorificados. Como o Pedro falou em Brasília. Eu falei ontem à noite. A glorificação não é uma coisa que vai vir assim. De repente num dia a glorificação não. Hoje já estamos dando vislumbres da sua glória. A glória do Senhor está manifestando aqui naquela toalha em cima daquela obra-prima. Um dia Deus vai tirar aquela toalha e todo mundo vai ver a glória. Mas tem um ventinho que sobra de vez em quando. Aí levanta a toalha um pouquinho. Daí uma glorinha aparece lá. É isso mesmo. E a gente está experimentando essa glória cada vez mais. Essa glória, queridos irmãos, é o desvendar do ser de Deus, do caráter, da natureza de Deus e da presença de Deus. Cada vez mais nós devemos ter mais Deus na nossa vida, da sua pessoa, mais do seu caráter e natureza e mais da sua presença. E qualquer pessoa que nos contatar, contatar a igreja, vai sentir a glória de Deus. Desde o ano de 49, o primeiro que fala sempre foi o presidente brasileiro. Vocês já se perguntaram por quê? Tem três razões. Primeiro, 49, 50, 51. Naquele tempo, a Nações Unidas já tinha sido recém-formada. E daí? Quem vai falar? Ninguém se involuntariou. É assim que nem aqui. Quem vai compartilhar? Ninguém se levanta. Daí o presidente do Brasil fala. O representante do Brasil, se era embaixador, nós vamos falar. Então, em três anos seguidos, o Brasil voluntariou. E virou tradição. Agora, sempre o Brasil que abre a sessão da Assembleia Geral nas Nações Unidas. Segundo, por que é o Brasil? Por causa de um grande homem, um grande embaixador brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Ele foi o fator principal que possibilitou Israel se tornar uma nação em 1948. Foi por causa da ação dele. Ele presidiu a sessão. E ele articulou as coisas por trás. Por isso, Deus abençoou o Brasil bastante. Eu falei para os irmãos. Você quer que o Senhor abençoe você? Abençoe a sua empresa? Abençoe esse país? Então, seja a favor de Israel. Ore por Israel. É a promessa que Deus é o brabraão. Abençoarei todos que se abençoarem. E amaldiçoarei todos que amaldiçoarem. Nos últimos anos, o Brasil começou a ir contra Israel. Vota contra Israel. Sempre contra Israel. Olha só a situação do país. Inglaterra foi contra Israel. Judeou dos judeus. saiu da liderança do mundo. França saiu também da liderança do mundo. Porque foi contra os judeus. Os americanos são os melhores? Não necessariamente. Mas por que Deus abençoa os Estados Unidos? Sempre a favor de Israel. E eu amo... Nós amamos Israel. Está na Bíblia. E eu gosto muito, quando tem reunião de conselho de pastores, eu vejo, assim, entre os pastores, há, assim, um grande amor por Israel. A grande esperança. Eu estava lá na Expo Cristã. Vamos para a Expo Cristã, na sessão de abertura lá. No cerimônia de abertura e café da manhã com os pastores. E estavam lá os principais pastores do Brasil inteiro. Tivemos uma cerimônia de duas horas e meia lá. E todos oraram por Israel. E eu vejo, às vezes, na reunião de conselho de pastores, a bandeira do Brasil, a bandeira do Estado de São Paulo, a bandeira de Israel. E orando por Israel. Isso aqui é um pequeno assunto cultural. Mas, de qualquer maneira, irmãos, o Brasil é um país abençoado. Só que, nos últimos anos, a crise que entrou aqui, irmãos, tudo, 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 tem sua razão. E é uma tendência mundial. E lá na reunião de cerimônia de abertura, os pastores, alguns, dois ou três pastores falaram, é porque o Brasil se esqueceu de Deus. Não é só o Brasil. Vários países se esqueceram de Deus. Vários países. Tá bom, irmãos? Eu acho que isso é o suficiente para esse assunto. Nós amamos esse país. Vote com consciência. Vote com responsabilidade. Tá? E lembrando-se dos princípios que nós passamos. Lembrar que nós temos a nossa Constituição, a nossa lei, que é a Palavra de Deus. Nós vamos fazer nada que viole o que Deus deixou para nós. Tá certo? Cada um considere. Amém. 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 Obrigado.